Oi gente, boa noite. Eu vou explicar pra vocês como fazer uma folhinha bem simples com duas cores, tá? Olha, primeiro nós vamos pegar o verde, verde oliva, ó, pouquinho no pincel, não muito. Aí nós vamos lá na pontinha da folha e vamos puxar pra baixo, ó, encosta e puxa. Mais um pouquinho, encosta e puxa. Só puxar, ó, com pouca tinta, tá? Nunca exagera, tá bom? Puxou, ó, vindo na direção de dentro. Normalmente tem um risquinho aqui, ó, que é a nervura da folha. Então você vai ver de fora para dentro, na direção da nervura. Aqui, ó, como se nós fôssemos fazer uma letra U, assim. Nós vamos pegar daqui da nervura e vamos subir. Novamente. Opa, desculpa, sem querer eu tô virando aqui o celular. Pronto, ó, de fora pra dentro, de dentro pra fora. Agora eu vou voltar com o branco, ó, não lavei o pincel, vou pegar aqui no cantinho, ó, um pouquinho de tinta branca, sempre de um lado só, tá? Aí eu vou virar o contrário do que eu fiz, ó, de lá da pontinha eu vou descer e subir em cima daquele verde que eu acabei de passar. Ó, então eu venho de fora pra dentro. Vou pegar uma de cada vez, pra que vocês entendam bem, ó. Não vou ficar alisando, porque se eu alisar, não vai ficar bonitinho assim, ó, com essas nervuras, tá vendo? Já fica a nervurinha da folha feita. Cada vez que eu for fazer, eu vou pegar um pouquinho de tinta. Agora eu venho do cabinho aqui do meio, ó, da nervurinha dela pra fora, subindo em cima daquele verde que a gente acabou de passar. Ó, vocês podem ver que ela tá bem marcada, mas não tá lotada de tinta. Pronto, a folha tá pronta. Tá vendo que facinho, rapidinho? Agora vamos fazer com três cores. Eu vou usar o verde, um pouquinho só de sépia no cantinho do pincel, e vou fazer a mesma coisa, ó. Vamos lá. De fora pra dentro. Depois, aqui, ó, onde teria o risquinho do meio, nós vamos fazer de dentro pra fora. Como eu desenhei uma florzinha aqui, ó, eu tô desviando da flor, tá? Aqui eu tô puxando com três cores, quer dizer, duas. Agora eu venho com o branco, e mesma coisa, de fora pra dentro, sem ficar alisando. Pronto. E de dentro pra fora, subindo em cima daquelas cores que a gente acabou de colocar. Agora exagerei um pouquinho sem querer. Não gosto de exagerar na tinta, não. Pronto, olha, tem uma outra folha, já com três cores, que já tá pronta. Viu só como é fácil? Aí, agora eu vou parar, pra esse vídeo não ficar longo, tá bom? Depois eu faço a outra folhinha de outra forma. Beijinho! Beijinho!